Seco, estamos ao vivo com você aqui na nossa cabine. Temos esta visão, esta linda visão do carro abre alas do Imperadores do Samba. E já com o aquece. Não da bateria, mas sim dos instrumentos e do puxador do intérprete, porque Imperadores vem aí. Eles fizeram uma introdução do convite ao povo, ou... Povo meu. Povo meu, né? Samba do Wilson Ney, que em 1975, samba de quadra, mas que consagrou Imperadores em 1975. E a partir de então, virou um. Estas são imagens do camarote do Internacional e do Imperadores do Samba, que fica exatamente abaixo da nossa cabine, um pouquinho mais para a esquerda. Mas bem perto do recuo da bateria, o camarote está lotado. Olha, o samba vai começar, Imperadores do Samba. Vinícius Machado está cantando o samba, Imperadores do Samba se aquecem. Curiosidade, ele é gremista. Veja só, é verdade. Em 2003, o Gilson Colorado puxou o samba do Bamba da Algepa para o Grêmio. A rainha de bateria, a Raquel, também é gremista. Isso acontece, né? Mas Imperadores do Coração e doente, né? Ah, não. Acima de tudo é Imperador, né? Eu também. Se tiver que fazer enredo para o diabo, eu faço. Eu sou Imperador. Tchau, vocês estão me falando que eu já estou com um arrepio. Estão falando é do último desfile aqui que aconteceu, protegido. É o arrepio. Paulo Santana é gremista e é Imperadores do Samba. São coisas do... Carlos Medina, Carlos Medina, a vida inteira foi um grande tempo de Imperadores do Samba. Gremista também. Claudio Barulho, Imperadores e gremista. Esse é o nosso momento. Olha o esquenta do Imperadores com Vinícius Machado. E a gente precisa muito, mais do que nunca, desse título, tá certo? Então vamos entrar com garra, vamos cantar nosso samba e é só alegria. Vamos lá. Imperadores do Samba canta 150 anos de história, vermelho e branco, uma só paixão. Estava se adiantando ali, ainda não autorizaram. E aí chegou o Bira que faz a coordenação do desfile, pedindo para esperar. E houve gremista que até se afastou da escola para não enfrentar o enredo, como é o caso do Zezinho da Comissão de Frente, que foi para a Restinga, né? É verdade, se falou com a Restinga, o Zezinho, que era o presidente da Comissão de Frente. Acho que era, né? Essa rivalidade é legal enquanto assim, sadia, de brincadeira, que não vire de maneira alguma violência, ressentimento, coisas que não têm nada a ver com o futebol e que não têm nada a ver nem com o Grêmio nem com o Internacional. Torcedor do Internacional é o que não falta. Até diria a você, Brito, que no primeiro passeio que dei na avenida, logo que cheguei, e as arquibancadas começaram a ser ocupadas, esta segunda metade da avenida que fica à nossa direita é que tem o maior contingente de torcedores do Internacional. E ainda tem gente saindo dos barracões com alguma pressa para formar no desfile do Imperadores do Samba. Essa é uma imagem lá dos barracões. O diretor de harmonia, esse menino do cavaco, o Vitor Nascimento, o Vitinho, filho do Roberto Nascimento, em 1997, então com 10 ou 12 anos de idade, 11 anos de idade, veio ao lado do pai fazendo harmonia no cavaco, na escola de samba que homenajava os 70 anos da Rádio Gaúcha. Desde então, nós carinhosamente o tratamos por Vitinho, Vitinho, Vitinho pra lá, Vitinho pra cá. O grande Vitor, diretor-geral de harmonia de Imperadores do Samba. Ele, Vitinho, que tem origem nos Bambas, no IAPI, e agora está nos Imperadores. Marconi, o locutor oficial da Associação das Entidades Carnavalescas de Porto Alegre, acaba de anunciar oficialmente. Vem aí, Imperadores do Samba, o relógio que está zerado, vai começar a andar. Esse é Vinícius Machado, que está na sua tela. Olha aqui, batalha! Ouve os acordes do cavaquinho e vai cantar. No rugido do leão, a galera inflama, é o mar vermelho e branco. A resistência no samba, e esse povo tão feliz, vai cantar e dizer, quem que eu sou? No rugido do leão, a galera inflama, é o mar vermelho e branco. A resistência no samba, e esse povo tão feliz, vai cantar e dizer, quem que eu sou? No rugido do leão, a galera inflama, é o mar vermelho e branco. A resistência no samba, e esse povo tão feliz, vai cantar e dizer, quem que eu sou? Sou o Imperador, até morrer. A chuva parou de vez. A chuva parou de vez. Essa é a noite, Flamengo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Alegria do povo, alegria. Segura essa hora, segura essa hora. Pelo pé, tira o pé do chão, e tira o pé do chão, tira o pé do chão. Vamos, camarada, vamos, Imperador. Vamos, camarada, vamos, Imperador. E dá o ovo, é o mar vermelho e branco. Presidente Vitório Pífero, no camarote do Imperadores do Samba e do Internacional Camarote Conjunto. Um minuto de desfile, Imperadores do Samba tem este desafio, colocado ainda pelo Claudio Brito antes do intervalo. Contar a história do centenário do Iter sem esquecer o cinquentenário do próprio Imperadores do Samba. Quero que eu saí do chão e... Eu vou! Oh, 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 oh Oh, 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 oh E esse HD bate mais forte no meu coração Bebeu e campo antes na minha cidade Sou colorado, sou doatanho, esse mar é meu E esse HD Aí vem imperadores do samba cantando 150 anos de história vermelho e branco, uma só paixão. As arquibancadas se movimentam, bandeiras para todo lado. 10 mil foram distribuídas aqui no Porto Seco. Duas paixões em vermelho e branco estarão na avenida, os 100 anos do Inter e os 50 dos Imperadores. A fundação do clube, com a definição das cores inspirada no bloco carnavalesco, os venezianos. A construção dos eucaliptos, o time do rolo compressor, o surgimento do gigante da Beira Rio, as grandes conquistas coloradas estarão na homenagem ao Inter. No final do desfile, os baluartes e as conquistas dos Imperadores serão lembrados. Imperadores do Samba está indo, invadindo o Porto Seco, com pista ainda molhada, mas tempo seco. Quer conhecer o enredo que a escola apresenta esse ano? Na voz de quem o propôs, de quem elaborou? Aí vem Guaraci Fejó, o carnavalesco. Fala, Guaraci! O Imperador de Samba vem em um desfile de emoção, muita emoção, paixão pela cor vermelha e branca. Falando do Inter, que é o nosso time de referência, o time da história do Rio Grande do Sul, e a cor vermelha e branca, que é a paixão do Imperador de Samba. A gente vem com cinco alegorias e pretende fazer um desfile magnífico de 27 alas, levando o Porto Seco ao Delírio para a cor vermelha e branca. Nós falamos Guaraci Fejó e evidentemente apareceu na tela e não tinha Guaraci Fejó. A Silvio de Oliveira foi quem falou sobre o carnaval do Imperadores do Samba em 2009. A concepção do enredo é de Sérgio Peixoto, mais um gremista. Gremista também. Sérgio Peixoto fez a sinopse, escreveu o enredo. Guaraci Fejó desenhou, fez toda a arquitetura. E o Silvio Oliveira é o homem que no barracão executa, constrói os carros, confecciona as alegorias. Quem apareceu na telinha foi o Silvio Oliveira. Feita a correção. E, Maurício, a primeira grande providência do Silvio, dados acontecidos com o Imperador do ano passado, foi reformular as bases dos carros da Imperadores. Com aquela quebra do ano passado, uma grande preocupação do Silvio quando foi levado pelo Imperador foi revisar toda a estrutura de carro, chassi, para que a escola pudesse montar os carros gigantescos, que a gente vai ver daqui a pouco. Está começando o desfile dos Imperadores do Samba. São cinco minutos de desfile até aqui. Você pode participar, claro que pode. Você julga a campeã pelo júri popular da RBS TV. 49233 você coloca no seu telefone e dá nota de 6 a 10. Mas pode ser também pela internet, sabe como é? www.carnavalrbs.com.br E você pode baixar este samba que fala do Internacional e dos Imperadores do Samba, você pode baixar para o seu celular. Você disca no telefone 48804, envia a palavra Imperadores e baixa imediatamente o ringtone para o seu telefone celular. Ou pela internet www.h.com.br Nunca uma escola de samba de Porto Alegre teve tantos recursos para construir um carnaval. Contando com o pesado aporte financeiro do Inter, patrocínio de 400 mil reais, foi reformulada a equipe de trabalho, trocou o carnavalesco, o diretor de carnaval, o intérprete e o mestre sala. Escola de maior torcida do carnaval de Porto Alegre, Imperadores do Samba desfila completando 50 anos, homenageando o centenário do Inter em busca do seu 16º campeonato. E hoje! Com sete minutos de desfile, Luiz Armando Vaz, já é possível perceber que as fantasias são muito ricas. É, impacta, né, nesse seu início, a comissão de frente vem fazendo um trabalho bastante interessante, as fantasias muito bem acabadas e acredito que o desfile será num crescente. Mas tem uma preocupação que eu quero acompanhar com muita atenção, na realidade são as fantasias. Vi algumas que me preocuparam até pela sua complexidade, a ala rolo compressor, e eu quero ver como é que o carnavalesco resolve esta fantasia num desfile como esse. Vamos para a letra do samba-enredo. Na letra do samba-enredo dos imperadores do samba, tem imperadores e tem internacional. Composição de Alessandro Antunes, o Fofo, e quem dá voz ao samba é Vinícius Machado. Música 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 Fundada em 1959, Imperadores do Samba completando 50 anos e o Inter completando 100. Música Música Meia Avenida já está tomada de colorados, de imperadores, de vermelho e branco. Música 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 São 12 minutos de desfile, vamos para a ficha técnica que eu prometi para você? Vamos para a tela. Presidente Amorim, os carnavalescos Guaraci Fejói e Silvio Oliveira, foi o Silvio que falou a respeito do enredo, o intérprete Vinícius Machado. O enredo 150 anos de história vermelho e branco, uma só paixão, são 26 alas. O maior número de alas até agora no desfile da sexta para o sábado. O número de alegoria são 5, 2 mil componentes de formação oficial dos imperadores no samba. As cores, as cores você sabe, vermelho e branco. E esse cenário da escola, Maurício, mostra a ligação interessante que o carnavalesco fez da história do Inter e da história da Imperadores. Ele buscou lá no enredo quem conta essas histórias é Vicente Raul, um grande colorado, criador de torcida organizada do Internacional e o Rei Momo, famoso, primeiro e único Rei Momo, conhecido no Carnaval de Porto Alegre. Já passou na tela a comissão de frente, Imperadores vai tomando conta da avenida Cláudio Brito. Imperadores do samba com uma chegada vigorosa, belíssimo, abre alas, bem lembrado pelo César com o resumo do enredo, um abre alas que não é apenas o símbolo da escola, mas além dos leões, já figura que representa o Rei Momo Vicente Raul, que há um só tempo era chefe da torcida colorada, trabalhava com as divisões de base, trabalhava com as crianças e com os jovens do Internacional e foi Papai Noel, foi líder de torcida, foi a grande figura que vem agora contando essa história e as baianas logo atrás do primeiro carro. Uma concepção de desfile que traz desde logo a simpatia, o calor da plateia, porque quem não gosta da ala das baianas, todos gostam e desde o início, como costuma fazer Max Lopes nas escolas que dirige, aqui também estamos tendo baianas e muito bonitas já no começo do desfile. Chula e Priscila Abreu, aí estão, essa dupla linda de Mestre Sala e Porta Bandeira, Luiz Armando Vaz. Uma fantasia muito bem acabada e o Chula, que estava no Estado-Maior da Restinga, chega com muita força, com muita garra, para fazer um trabalho que a gente já tinha como referência nas últimas escolas que passou. O Imperador de Priscila está de parabéns, nessa sala e Porta Bandeira, com uma fantasia muito bem acabada, um grande momento do carnaval de Imperador de Priscila. Na lateral da pista, eu vi alguém da coordenação com um pedaço de fantasia. Não sei se era indumentária de baiana ou... Um esplendor de baiana. Um esplendor de baiana, né? É, esplendor de baiana. Uma baiana... Está lá no meio, tem uma baiana no centro. Exatamente. Uma baiana no centro, lá no meio, meio escondida, que perdeu o esplendor. Está aqui... O esplendor ou o costeiro, como chamam outros, caiu da baiana. O coordenador vem trazendo pela lateral e a baiana está no miolo da ala, para ser pouco notada. A bandeira do Imperador foi redesenhada, foi redesenhada. E aí está o casal... O primeiro casal apresentado pelo Paulão, pelo Paulão, que integra o conselho e a direção da escola. E, neste momento, é apresentado o casal ao julgador de mestre Saulo e Porta Bandeira. Paulão, o outro gremista. É verdade, o outro gremista. Aliás, eu mexo que ele e o Fal são dois irmãos opostos. Porque o Fal, irmão dele, é pampista e colorado. Paulão, imperadores e gremista. Dois armando paz e as alegorias. Olha, até agora, o que a gente consegue perceber é uma grande retomada, né? E a ferramenta importante hoje do Carnaval de Porto Alegre é que sai dos barracões. Quer dizer, as coisas estão acontecendo até agora dentro do que se esperava, né? A promessa era essa, de que queria fazer o Carnaval vigoroso e completo nesse aspecto, Maurício. Harmonia musical, César Lucena. Olha, a harmonia musical está me agradando. Eu estou vendo a escola cantar, estou sentindo aqui o canto do Vinícius, estou ouvindo a bateria. Acho que a escola está uníssona, está indo bem. Maurício, eu só queria fazer uma observação sobre o samba. O samba enredo, embora se trate de fatos históricos, a história de imperadores e também do internacional, a linha na letra, né? A opção do Alexandre Antunes foi de um samba interpretativo, com bastante chamadas de torcidas e coisas do gênero. Na ala que representa o Sacis, esta ala que está imediatamente à frente do carro de som, a ala que está nesse momento preenchendo o claro que daqui a pouco será novamente liberado para avançar a bateria, há um componente que também perdeu o esplendor, está sem o esplendor, sem o costeiro. A bateria vai bem vestida, vai batendo forte, é o que você vai ouvir agora. E há imperadores que recebeu instrumentos novos essa semana, né? Então, melhorando extremamente a execução do trabalho aí do brinco. Mestre Sandro Brinco, cria do grande Neri Caveira. Aí está Raquel, a rainha de bateria. Interessante, na bateria de imperadores do samba, há um naipe de baldes, formado pelo Lelê do Balde, que é o mais antigo balde do imperadores do samba, e o grupo Bar da Esquina, que é um grupo de samba que faz um trabalho muito bom aqui em Porto Alegre. Todos eles tocando balde aí, na bateria de imperadores do samba, ricamente vestida. E na frente desses baldes, desses batuqueiros, brilhando, a Raquel. A Raquel Nunes já foi, já participou da ala perigosa, as peruas, já foi rainha da escola em 2005, e há três anos é madrinha dessa bateria maravilhosa. Ouça a bateria, ouça a bateria. Uma boa com o interior, a rádio, 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 a rádio. Sena de prontas, um vencer colorado, colorado, os sireiros de trás. Vamos, vamos! Um mundo, conhece o teu valor, e hoje o ser eternário se anuncia. Imperadores, em sua terra, Maurício, uma entrada diferente, uma entrada empolgante, uma manobra que não exige tanto, ela não tem um risco muito grande, mas te dá uma tranquilidade muito grande e o visual é muito bonito. Ela simplesmente faz uma pequena volta e entra de costa para o recuo da bateria. Eu acho que é uma medida muito interessante e com alguns resguardos, né? Que evita um pouco até acelerar, de repente, a bateria quando entra de frente. Faz aquela manobra, 360 graus, e entra de frente. Uma entrada perfeita. Até agora, muito bom o trabalho da bateria do Sandro Brinco e do Gravador. Boa, boa, boa. Brinco, Sandro Brinco. Sandro Brinco. O Gravador está no bamba. Falou em gravador. O Gravador está no bamba. O Sandro, misturei o Sandro Brinco. Os dois eram dos imperadores, né? Aí está o Sandro Brinco. A entrada ocupou boa parte, a maior parte do recuo. A frente deste espaço está completamente tomada. E a evolução não teve, nem se notou, nem se notou aquilo que pode acontecer, que é o chamado espaço técnico. Perfeita a entrada, perfeita a solução de evolução. Faz um desfile empolgante, Imperadores do Samba, neste seu início. São 20 minutos de desfile, de um tempo total de 60. Maurício, mas não quero deixar passar, de maneira alguma, observar o naipe de tamborim de Imperadores do Samba. Continua sendo um dos mais importantes naipes de tamborim do Carnaval de Porto Alegre. E é até agora a bateria mais numerosa que apareceu aqui no Porto Seco, nesta noite de sexta para sábado. A essa altura, já com 23 minutos, faltando para as 5 horas da madrugada do sábado, 21 de fevereiro, Imperadores canta a si mesma e canta o Inter. Vale a pena, César, enfatizar que o Vinícius Machado, que enfrentou, ao chegar na escola, alguma resistência por ser jovem, por vir ocupar o lugar do estimado, do idolatrado Carlos Medina. O Vinícius está muito bem, está dando conta do recado, dando banho, está muito bem vestido, inclusive, uma bela fantasia. E o casamento das vozes é perfeito. E ele não está com qualquer preocupação, parece que vai leve levando o samba.